Pessoal, acabamos de chegar no Parque Unipraias. É o mesmo pessoal, que sai o passeio, o teleférico, então acompanha aí. E ali pessoal, é o barco do Passeio da Aventura Pirata. Vem se programar melhor. Aí a gente vem... Pessoal, agora a gente segue aqui, para o embarque do teleférico. Olha aí, estação Barra Sul, a lotação para o cabine pessoal, tem até de oito pessoas. Vem chegando um teleférico, né? Que a gente vai já embarcar em um, então acompanha aí. Vai saindo esse amarelo, chegando o vermelho que passou. Então é isso pessoal, acompanha aí os vídeos do Danão. Olha aí, acabou de sair o cabine. Essa amarela também vai já subir. Então o movimento aqui pessoal, não para. Vem, só que isso tem um pouco. Vem, as pessoas na fila. As peranas. Mais uma cabine também, vai já sair. Aquela outra vem chegando. Amarela pessoal. O pessoal já está embarcando. A lotação máxima, são muitas pessoas. Espera, amor. E essa amarela pessoal, que vem chegando. Embarcar nela. Então, acompanha aí pessoal, no canal. Se inscrevam, curtam, compartilham. Amigo! Não, tudo é maravilhoso. Estão vindo com você mesmo, para a gente fazer isso. Vamos tirar as fotos. Olha, está preso. Quer boné ou pode tirar? Não, pode ser de boné, estão lindas. Tirar assim, para ver que vocês estão lindas. É, está ficando o meu todo. Olha a vista. Olha lá mãe, a vista. Nossa, você não ia perder não, de jeito nenhum. É bem, bem tranquilo. Olha que linda essa vista. Não, radical só os parceiros Fortaleza. Aqui não pode ter nada radical. Olha a Marina, que a gente passou pela avenida. Aqui é o rio. Então, aí o estacionamento é no rio. Depois que eles vão no ar. É lá. Ali é o rio. O rio desembocando no ar. Aqui é a saída dos barcos, né? Então, os barcos são realmente um mini-yate. Uhum. Está tudo bem? Está ótimo. Nossa, estou amando. Aqui é andar de helicóptero. Não, vista panorâmica. Uma vez que eu vi que nós fizemos. Vocês foram na roda gigante? Isso, eu filmei isso. Eu vou levá-las amanhã. Foi muito legal. A gente foi ontem. Fazer tudo. Agora a nossa praia de frente, que é a praia do Nordeste, é Marabeto, né? E aqui é a ilha. Filma. Nós venhamos. Estamos no ponte, na praia de Camboriú. Até esqueci. Essa vista aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Estão curtindo. Olha o prédio do bairro. Esse é do quê? Do bairro de Santa Catarina. Olha isso. Estão todos felizes. Graças a Deus. Pela décima vez, está maravilhosa. Mas a melhor viagem foi essa. Pelas outras vezes, a gente ficava mais em praia. Essa pista aqui embaixo, chama Interpraias. Ela vai virando até as praias de Itapema, lá pra baixo. Entendeu? Chama Interpraias. Gente, agora aquele praia lá com arquitetura ali no praia, acho que ele é um primário. É aquele lá, não. Vai, se ele for assim. Olha que linda essa pista de cima. Nossa, que maravilhosa. Eu não canso de vir aqui. É muito bom. Não, mas não dá pra cansar ainda. Isso aqui é uma terapia maranhana, gente. Maravilhosa. Isso aqui é o que? Tranquilo. Não, pode ver que a cabine é fechada. Eu acho que vai ter maranhão de soja. Que lindo. É uma vista panurinha. Maravilhosa. A hora que eu falar pra Flávia que você veio no bom dia. Ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar. Olha que lindo. Maravilhosa. Ali, Mael, tá vendo? Ali, ali, ó. É o barquinho dos pescadores. Olha lá. Tá vendo? Aquela parte da ilha, parte dos pescadores. Aí, ali, é onde fica a Marina. Que é a Marina Pedesco. Entendi. Entendeu? Nossa. Inexplicável. A Flávia vai rir. A mamãe foi. Quirinho. Olha a praia. É? Ô, Maris, eu te falei que o meu programa, o seu, aquela que a gente não programa. É. Tudo certo. Programou, você fica sonhando. Faz de boa, hein? Não, pensa. Mas eu já ia vir de boa mesmo. Nossa, a localização do nosso apartamento também é maravilhosa, né? Sim. Bem pertinho, né? É. Mas tem que ser, gente. Tem que vir para, não pode vir para se esconder. E é tranquilo, né? Não, tranquilo. Tá bem fechado. A água te dá segurança. Lógico. Nossa, isso aqui é um helicóptero. A roda de gancho também é assim, não é fechada? Sim. Tá pronto. Ah, não. É mais tranquilo que esse aqui. Bem mais. Né, moça? Pra elas que tem um pouquinho de receio, é mais tranquilo, né? A roda de gancho também é bem tranquila, gente. Aqui ela tá chegando. Nem parece que é tão alto. Aí a gente desce aqui. É, aqui vai... Não sei se desce. Eu acho que não precisa descer, porque nós vamos descer. Coloca a porta aí. Não tô vendo. A gente tem que descer. A gente tem que descer, porque tem um mirante aqui. Aí depois se nós pegamos o mirante, ele vai abrir. Obrigada. A gente tem que descer. A gente tem que descer. Obrigado.